Fala minha galerinha do YouTube, galerinha, bora lá pra mais um vídeo aí Galerinha, mas antes de tudo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like de vocês aí, beleza? Pra fortalecer a gente no canal aí, hein? Então, bora lá pra mais um vídeo aí É, galerinha, eu vou mostrar pra vocês os nossos moradores, não sei se eu mostrei pra vocês Estão aí, né? Esse casal de canada da terra aí, um tá até anilhadinho ali, pessoal Né? Um tá até anilhado ali, pessoal, que eu ganhei Esse aqui vocês já conhecem, né? Rapazinho aí, já mostrei pra vocês Galerinha, hoje eu tô aqui, ó, dando aquela geral aqui também Vou, tô preparando a alimentação dos bichos Aqui, galerinha, tá o nosso hamster É, ele tava aqui agora, aqui, e já correu Aqui tá o nosso porquinho da Índia, galerinha, eu vou tá fazendo um vídeo sobre ele Ele deu fungo nele, o pelo começou a cair Ali a galera, olha aí quem tá aí Êêêê, preguiçosa demais, cê é Ô, pessoal, eu esqueço o nome dela, mas eu Por aí que eu não dou o nome aos bichos, porque eu já até esqueci o nomezinho dela Mas tem vídeo sobre ela aí Tá aí, bonita demais, acabei de alimentar ela aí também É, eu tô dando banho nele, pessoal Que shampoo aqui, né? Já entrei com o tratamento Isso aí vai ser um assunto aí pra outro vídeo Ele tá ali, pessoal, porque tá bolado comigo Que eu escondi, que eu dei banho nele, então eu entro lá pra dentro Né? Aqui, galerinha Tá o Donatello, o Donatello tá de pirraça comigo aqui, galera Eu dei ele filézinho de peixe essa semana Aí, o que que esse espertinho faz? E ele quando eu dou ele filé de peixe, pessoal Aí, depois eu não vou dar ração e não quer ração Já tem mais ou menos aí uns Dois, três dias que ele não quer aceitar ração Mas eu já conheci ele, eu sei que Logo, logo depois a gente vê que eu não vou dar mais carne e pega Aqui, pessoal, tá uns ovos de ampulara que eu coloquei aqui, ó Vamos ver se vai eclodir, né? Tá aí no cantinho aí Deixei aí E vamos lá, né? Com o assunto principal do vídeo Muito legal, tô feliz demais Né? Então eu vou aproveitar que eu vou tá alimentando essas aves ali Vou tá mostrando pra vocês Né? É, é... O que tá acontecendo aqui Então, bora lá, hein? Vou passar pra nossas aves lá Ó, aí, pessoal Ó, aberta aqui Ela lá querendo sair Não, só voltar pra dentro Se você vergonha Eu tô mexendo aqui, pessoal E a asa dela tá grande, entendeu? Tá vendo? Os garotos estão no fundo Que eu peguei pra lavar Ali que eu tô mexendo Aqui tá o nosso casal Aqui, pessoal É o primeiro Onde eu quero tá mostrando pra vocês aí, né? É... Tem novidade ali Primeira vez que isso me acontece aqui Já tive de reprodução de agapone Mas tudo junto assim Graças a Deus Primeira vez Essa questão que as coisas estão andando bem Estão andando certo Então, graças a Deus Tem outra novidade aqui Muito boa Vou tá mostrando pra vocês também No próximo vídeo Né? Muito boa mesmo Era um dos meus sonhos Mas já realizei E quero mostrar pra vocês aí também Então, bora lá Aqui, né, galerinha Eu fiz o vídeo pra vocês mostrando, né? Que a gente colocou o ninho Então, já tem novidade lá Eu vou tá mostrando pra vocês rapidinho, né, pessoal? Primeiro é negócio dela Ali, pessoal Vou ver se eu puxo nos outros Pra ver se Eu consigo mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu ver lá Tá vendo? Tem dois ovinhos, galera Deixa eu ver se eu consigo tirar Isso, focar Ali, galera Pera aí Olha lá São dois ovinhos ali dentro Beleza? Eu não vou tá tirando Olha lá São dois ovinhos, né? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui na câmera Mas dá pra vocês verem lá Ali tem dois ovinhos aí dentro Né? Que É um Um de cada canto ali É porque tá difícil aqui, pessoal Aí eu filmo aqui, ó Tá vendo? Mas tem dois ovinhos ali Já Né? Espero que ela coloque mais Né? Eu não vou tá fuçando muito não, pessoal Porque a primeira reprodução dela Aí eu fico comendo Ela tá Comendo aí os ovinhos, né? Deixa eu tá retirando Do 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 Então esse casal aqui já deu nossas felicidades Espero que possa sair mais ovinho aí Né? Posso sair mais ovinho aí E vamos com o outro Tem mais aí Não é só isso, não Vou tá aproveitando que eu vou tá colocando comida pros outros ali E vou tá mostrando acertamente Beleza? Então bora lá Pessoal Pessoal Aqui é o nosso casal de periquito, né? Então já vou tá colocando a alimentação deles aqui direitinho E aqui também, pessoal Tem novidade Você lembra que eu tinha falado com essa bonitinha aqui, ó Comer o ovo que tinha aí Né? Mas se ela já deu nós mais alegria aí, eu creio Vamos ver aqui Até o outro carro aqui, né? Olha lá, pessoal Tem dois também, tá vendo? Dois ovinhos também Tá vendo aí, galera? Olha que eu vou Vou forcar aqui, pessoal Tá vendo, galerinha? Tem dois ovinhos aí também, dentro Né? Graças a Deus Então eu tô evitando de mexer, pessoal É mais mesmo pelo fato Que ela comeu os outros que estavam aí, entendeu? Eu tinha nascido um, ela comeu E agora já tem dois aí Graças a Deus Então vamos tá colocando a comida deles aqui E vou tá pegando o outro ali pra vocês verem Espero que vocês estejam gostando também Eu tô feliz demais, pessoal Né? Porque Eu nunca tirei a produção do periquique E agora Parece que A coisa tá andando bem Graças a Deus Então bora lá Pessoal, então bora lá Vou tá pegando a comida daquilo ali também E a gente vai tá Vou tá colocando a comida deles também E vou tá mostrando pra vocês aí Então vou tá mostrando pra vocês também Esse casal aqui, ó Né? É Vamos ver se vai dar pra ver Nessa aqui, pessoal Olha lá, pessoal Esse aqui, ó lá, ó Olha que beleza, gente Olha que beleza Olha lá, ó Quatro ovinhos, pessoal Tem quatro Aqui não dá pra abrir, pessoal Tem quatro ovinhos aqui dentro Essa espertinha eu botou do lado errado, pessoal Mas eu vou mexer também, não Né? Mas olha aí Você vê, pessoal Quatro ovinhos lá dentro Deixa eu ver se foca O celular é ruim, né, gente? Ainda mais meu celular aqui não é dos bons Mas olha lá, pessoal São quatro ovinhos que tem aí dentro Tá, galera? Quatro Mas eu não vou tá mexendo Ela botou do lado errado Eu podia colocar do outro lado Mas eu vou Vou deixar aí mesmo Ela tá cuidando direitinho Na hora que o bebê nascer Eu passo isso pro lado de lá Espero que esteja Todo esgaladinho também, pessoal Não, é muito legal É muito, muito legal mesmo Ver isso Né? E... Vou colocar a comida desse aqui, pessoal Olha lá E ela fica doida E essa aqui, pessoal Foi a que o colega meu me deu E ele falou comigo Essa é boa pra reprodução Pode levar Eu vou dar ela E me deu pra mim Né? E... Realmente, pessoal E ela Vai dar alegria pra gente aí Né? Ah, é bom demais, galera Ver isso Né? Então, você vê aí Já estamos com Quatro aqui Mais dois ali Seis, sete Sete, oito Oito ouvinho, né, pessoal Né? Então, nunca fiz respeito Aqui em casa Assim Nunca consegui Colocar todos Pra botar junto Igual os Agapone E os Filiquitos Né? É uma vitamina É uma vitamina Nem a medicação Na vitamina Pra ver se super Alguma necessidade Que tá impedindo Essas penas Crescerem Vou tá fazendo um vídeo aí Sobre isso aí Mostrando pra vocês Então, tá aqui Aqui nos Anacalopsida Porque a minha meninona Dessa Gaiola Deixe só essa cor E é muito bom Compartilhar essa felicidade Com vocês De ver nossos bichinhos Reproduzindo, né? A gente conseguir Tá fazendo essa reprodução É muito legal Olha a outra, pessoal É muito legal, pessoal Né? Os Agapone Graças a Deus Eu já consegui reproduzir Infelizmente Eu perdi a minha fêmea, né? Que era A minha reprodutora aqui Mas, graças a Deus Deixou ele Né? Olha o meu bravo aí, ó Esse aqui, pessoal É aquele bravo bravo Que eu tenho Tem até vídeo dele aí É ele, ó Aí Eu mudei ele de gaiola Pra ver se ele fica Mas, olha lá Não muda não, tá? Ele é bravo mesmo Ele é bravo Ele é o bravo Olha lá Ele não tem medo não Ele encara a gente mesmo Vem em cima E ele que é o paizão aí Dessa rapaziada Olha lá Pessoal aí Pega no dedo Ele não tem dó não, tá? Então, pra você ver que Não é o tamanho da gaiola É ele que é o gênero dele mesmo Porque desde que eu não mudei ele Ele continua bravo De jeito aí É o gênero dele mesmo Aí você vê O tamanho do 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 viverinho Tá pra ele Ele nasceu aqui em casa, tá? Nasceu Ele era mansinho, pessoal Eu pegava nele Tudo Aí depois que eu parei A gente pegar nele Ele ficou bravo Deixa eu alimentar eles aqui Eles estão esperando O alimento Aí Então, pessoal Olha lá Imita as calopsitas É muito legal Hoje Ela imita as calopsitas Ela é fora, pessoal Ela fica imitando as calopsitas Nossa, pessoal Tá um barulheiro, né? A gente vai tentar gravar o vídeo E esse que é tudo Ovorissado Todo mundo Querendo falar Ao mesmo tempo Aí um subir de um lado Um subir do outro E Na verdade Eu mesmo Às vezes não escuto nada Tanto que ele fica aí Ovorissado Né? Aí Ah Falei lá lá Pode falar agora É, minha princesa É, também Olha lá, pessoal Ela é brava Eu não soltei ela lá Fica pegando Até na pata dela Então eu vou mexer o canal Que ela fica nervosa Quando eu não soltei ela, galera Galera, então Como eu falei O vídeo é isso aí Não se esquece Se inscreve no canal Deixa o like de vocês Aí pra ajudar a gente Aí no like Depois eu vou estar Mostrando pra vocês Novidades lá Nossos aquários Lá também Vou estar mostrando pra vocês Aí o que o nosso Porquinho da Índia Arrumou, né? Fez uma bagunça Ali, pessoal Eu tive que comprar Coisas novas Pra estar Dando a melhorada Ali na No negócio deles Porque só Deus na causa Que ele já aprontou ali Mas Se inscreve aí Se você ficar por dentro Dos vídeos Né? Os vídeos aqui é É humilde É simplesinha Nem mostrando mesmo Meu dia a dia Com as minhas aves Aqui mesmo Com meus pets, né? E eu gosto de compartilhar Isso com vocês Então dá essa força aí Né? Ajuda a gente No crescimento do canal aí E é isso aí Fiquem todos com Deus Se inscreve Deixa o like de vocês aí E fui! Tchau! Tchau!